Hoje eu tô de folga Eu tô bem aqui, no meio do desmantelo, cicleta, ponte, cerveja bem gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, tô nem aí, eu tô virando coca Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, tô bem aqui, eu tô virando coca Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, tô bem aqui, eu tô virando coca Calambinho, com forró É dá pra levantar da mulher dançando o piseiro Eu tô bem aqui no meio do desmantelo É dá pra levantar da mulher dançando o piseiro Eu tô bem aqui no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô bem aqui, eu tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, tô bem aqui, eu tô virando cor! Olha aqui, desce, desce, desce com o pirulito na boca, sobe, 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 ela tá louca, louca! Desce, desce, desce com o pirulito na boca, sobe, 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 ela tá louca, louca! A minha vizinha, ela adora pirulito, quando saiu na rua ela chama a atenção, E saia curta, choque, decotado, toda maquiada, chamando a atenção, E saia curta, choque, decotado, toda maquiada, chamando a atenção, Desce, desce, desce com o pirulito na boca, sobe, 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 ela tá louca, louca! Desce, desce, desce com o pirulito na boca, sobe, 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 ela tá louca, louca! Desce, desce, desce com o pirulito na boca, sobe, 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 ela tá louca, louca! A minha vizinha, ela adora pirulito Quando saiu na rua, ela chama a atenção De sair a cor, deixa que ter botado Toda maquiada, chamando a atenção Desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Vai rolar a peça no iate Eu fui convidado, vinte horas vou tá lá A peça só vai ter celebridade Vai tá cheio de artista, paparazzo vai tá lá Anitta diz que vem, magazine vem também Vai ter Claudinha Leite, a Ivete vem que tem Vai ter Sabrina Santo, o programa do Conchá Tanta gente indo e o fantástico vai mostrar É praia, é sol, é bronze, é mar Marquinha de biquíni, Gustavo Lima vai cantar O turma deiro, solteiro, só celebridade Com jeitinho brasileiro, turma deiro, solteiro Tão celebridade, com jeitinho brasileiro Vai rolar a peça no iate Eu fui convidado, vinte horas vou tá lá A peça só vai ter celebridade Tá cheio de artista, paparazzo vai tá lá Anitta diz que vem, magazine vem também Vai ter Claudinha Leite, a Ivete vem que tem Vai ter Sabrina Santo, o programa do Conchá Tanta gente indo e o fantástico vai mostrar É praia, é sol, é bronze, é mar Marquinha de biquíni, Gustavo Lima vai cantar É praia, é praia, é sol, é bronze, é mar Marquinha de biquíni, o calanguinho vai cantar Eu tô mameiro, soubeiro, sou celebridade com jeitinho brasileiro Eu tô mameiro, soubeiro, sou celebridade com jeitinho brasileiro E essa música aqui eu quero oferecer especialmente para a galera do varejão supermercado Ô galera massa, tá sempre acompanhando o calanquinho do corró Entre seis ou seu amigo e não sei nada, eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tem aqui, me fala Como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da tua boca e não poder beija-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma argorinha E me contar quem se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça, então tua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma argorinha E me contar quem se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com a mão no peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O calanguinho disse que te ama Olha o teatro da sonfona Vai, 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 é calanguinho do forró Calanguinho do forró Eu tô chegando aqui na área que o bicho vai pegar Forró com o calanguinho faz a galera dançar Pega essa morena e faz logo a bagaceira Forró com o calanguinho uma pressão é com a roseira Pega uma gatinha chama ela pro salão Forró com o calanguinho olha o piseiro do povão Pega essa gatinha chama ela pro salão Forró com o calanguinho olha o piseiro do povão Pega uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Traz uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Oh, chiquitac, 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 chiquitac Olha o piseiro lá no meio do salão Chiquitac, 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 chiquitac Forró com o calanguinho que balança a multidão Oh, chiquitac, 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 chiquitac Olha o piseiro lá no meio do salão Chiquitac, 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 chiquitac Forró com o calanguinho que balança a multidão Eu tô chegando aqui na área que o bicho vai pegar Corroca o calanguinho, faz a galera dançar Pega essa morina e faz logo a bagaceira Corroca o calanguinho, atenção, vai com a roseira Pega uma gatinha, chama ela pro salão Corroca o calanguinho, olha o piseiro do povão Pega essa gatinha, chama ela pro salão Corroca o calanguinho, olha o piseiro do povão Pega uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Traz uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Ô chiquitac, 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 chiquitac Olha o piseiro lá no meio do salão Chiquitac, 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 chiquitac Corroca o calanguinho, que balança a multidão Ô chiquitac, 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 chiquitac Olha o piseiro lá no meio do salão Chiquitá, 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 chiquitá Com a coca-languinho que balança a multidão Chiquitá, 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 chiquitá Nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA vem do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Grava, chiquitá, 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 chiquitá Olha, nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA vem do interior Lá de repente eu fui parar na cidade E lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desadou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado É com você Calaguinho! Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela A alegria do vaqueiro é quando sai campeão Mas se sai desclassificado Falta triste e revoltado E no bolso, nem o custão Valeu Igor Manuel Pela participação com Calaguinho Forró As gatinhas piram As gatinhas piram As gatinhas piram Elas tão piradas Tá ficando malandrinha Eu tô pirado, eu tô doidão Entra no swing, vem curtir o batidão Olha que tô pirado, eu tô é malucão E entra nessa dança pra curtir o batidão Chama ela pra beber Ela tá pirada, só quer dançar com você Chama ela pra dançar Arrocha a menina, não quer mais parar Tudo pira, tudo pira Ela tá pirada, tá ficando malandrinha Olha que tudo pira, tudo pira Ela tá dançando, tá ficando maluquinha Agacha, 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 agachadinha Rala bem gostoso, balançando a bundinha Tudo pira, tudo pira Ela tá pirada, tá ficando malandrinha Eu tô pirado, eu tô doidão Entra no swing pra curtir o batidão Olha que tô pirado, hoje eu tô é malucão Entra nessa dança pra curtir o batidão Chama ela pra beber Ela tá pirada, só quer dançar com você Chama ela pra dançar Ela tá piradinha e não quer mais parar Agacha, 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 agachadinha Sobe, desce e balança malandrinha Agacha, 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 agacha Sobe, desce, balança, malandrinha Tudo pira, tudo pira Ela tá pirada, tá ficando piradinha Sonorização, PV som, esse é moral Ela não quer carrão, ela só quer avião Ela só quer trepar, é na lambreta do negão Ela não quer carrão, ela só quer avião Ela só quer trepar, é na lambreta do negão De sainha curtinha, tanguinha de rendinha Eu fico doido quando levanta a perninha De sainha curtinha, tanguinha de rendinha Eu fico doido quando levanta a perninha Trepa, 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 trepa o chão Ela só quer trepar, é na lambretta do negão Trepa, 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 trepa até o chão Ela só quer trepar, é na lambretta do negão Ela não quer carrão, ela só quer avião Ela só quer trepar, é na lambretta do negão Ela não quer carrão, ela só quer avião Ela só quer trepar, é na lambretta do negão De sainha curtinha, tanguinha de rendinha Eu fico doido quando levanta a perninha De sainha curtinha, de tanguinha de rendinha Eu fico doido quando levanta a perninha Trepa, 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 até o chão Ela só quer trepa, é na lambreta do negão Trepa, 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 até o chão Ela só quer trepa, é na lambreta do negão Trepa, 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 até o chão Ela só quer trepa, é na lambreta do negão Trepa, 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 até o chão É laça, pepa, é na lambreta do legão Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem-querê Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom só falta você, 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 meu bem-me querer Aqui tá bom só falta você, 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 meu bem-me querer Meu coração bate mais forte que o seu Quando te vejo, quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando te vejo, quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Vamos dançando gostosinho Dois pra lá e dois pra cá, galera Calanguinho forró E essa música vai aí pra galera Do Faltinho Supermercado Alô São Rubão Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo só falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração tremoso, só dá isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração tremoso, só dá isso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim não tem tempo rir O céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim não tem tempo rir O céu começou agora Vambora balançar E rala coxa com coxa Mijadão com mijadão Bem gostou Tralanguinho Um forró Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo só falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração tremoso, só dá isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração tremoso, só dá isso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim não tem tempo rir O céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim não tem tempo rir O céu começou agora O céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem morava hoje rir Legenda por Sônia Ruberti